Pronto, fui ligar no telefone, aí desligou aqui e o telefone também não deu certo. Marquinho, você está aí? Estão me vendo? Estou ao vivo? Estou a cores? Pronto, agora eu vou botar eu pequenininha para ver o Marcos Frota entrar para eu pescar ele de novo. Marquinho, Marcos Frota, aqui, você não bota a letra maiúscula. Eu peço tanto para você botar a letra maiúscula. Aguardando o Marcos Frota, pronto. É, mas o meu... Oi! Deu uma situação aí, mas está tudo certo. Eu chamava o Nuno Léo Maia, o Nuno Léo Maia. Eu sou um ator de São Paulo que veio com o Silvio de Abreu para fazer vereda tropical, né? Era um... E o Nuno Léo Maia, em São Paulo, ele era considerado uma espécie de Jean-Paul Belmondo, de tão lindo que ele era. É. Ele andava na rua, a sensualidade que o Nuno tinha era uma coisa que incomodava. E as pessoas chamavam ele de Jean-Paul Belmondo. É. E ele fazia a novela. Era interessantíssimo. Ele era amigo da Georgia Gomide, né? Exatamente, da Georgia Gomide. Aquela pensão e tal. Eu me lembro bem, a gente sabe de tudo, a gente se lembra de tudo, né? Parece que, sei lá quanto tempo faz, né? Trinta e tal anos atrás. Trinta e tantos anos. Mas eu me lembro exatamente da parceria que tinha ali, entendeu? Das situações que eram criadas e enriquecia a novela, né? Está aí uma dica. Eu fiz um programa agora com o Viva, chamado Casais que Amamos, em função do sucesso que está tendo o Sassaricando. O Sassaricando está no ar agora. Ah, é? E está batendo todos os recordes, cara. Mas está no ar a que horas? No Viva. Ah, no Viva. No canal Viva. E aí o Beto é uma novada do Silvio de Abreu também, né? É. Ô, Bina, será que você pode botar de novo o endereço aqui do Zé Elias e o telefone do João? Porque eu quero contar para o Marquinha a história e vou aproveitar. Quantas pessoas tem aí, você que enxerga? Ó, nós já estávamos batendo 180 quando teve aquele probleminha técnico. Agora nós estamos vendo 150 e... É, mas a gente vai chegar a 200. Geralmente a marca é essa. Mas já estava, viu? Já estava ali pertinho. Olha, eu só pedi para ela marcar, porque esses últimos anos eu passei escrevendo muito, 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 muito. Desde que acabou o Eta Mundo Bom em 2016. E aí eu comecei a escrever, escrever, escrever. E aí quando chegou em 2019 eu mandei para o Geraldinho Carneiro, que é imortal da Academia Brasileira de Letras, porque João Baldo já tinha falecido, o meu guru. Então, falei, Geraldinho, o que é isso aqui? Ele falou, isso é um livro lindo que você devia publicar. Aí eu publiquei. Publiquei, publicação independente, sem editora, sem distribuição. Então, ele é vendido aqui através do e-mail. É elias65.com Ou para quem mora no Rio de Janeiro, através do João, que tem o telefone aí. Eu estou falando isso porque, como agora essa pandemia está pegando feio, eu acho que ninguém vai poder, nem deve ir para shopping, ficar circulando. Então, o melhor presente de Natal, que eu acho, é livro. Porque você não erra o tamanho da roupa, não erra a cor que a pessoa gosta. E não vai para shopping, não vai para a rua. Então, quem quiser, mandar um e-mail para o Zé Elias. Ele mora em Poço de Caldas, do lado do Correio. Ele bota no Correio e em quatro dias está na casa da pessoa. A pessoa não saiu, não se expôs. E aqui no Rio, o João também entrega aqui no Jardim Botânico. A pessoa marca com ele e pronto. É um livro muito divertido, Marquinho. Eu quero ler, sim. Essas histórias que a gente conta aqui, eu conto do livro, sabe? Não é uma autobiografia. É um livro de historinhas. Eu gostaria muito de ver. Eu li duas autobiografias agora, de Enfiada. Adorei as duas. A primeira foi da Cláudia Arraia, que é incrível a história da Cláudia. É divertidíssima. E li do Nelson Mota. Eu recomendo as duas, viu? Tanto da Cláudia Arraia quanto do Nelson. O Nelson é um achado, assim. Porque ele passa informações incríveis sobre o Rio de Janeiro maravilhoso. O Nelson tem uma vivência, né, Mariano? O Nelson é incrível. Eu liguei para ele até. Liguei para a Cláudia também. Mas eu... Então, o próximo eu quero ler é o teu. Eu vou entrar aí no acesso e vou tentar comprar para chegar aqui em casa. Eu aproveito. A gente está com um tempo agora, né, de poder ler, né? É. Tenho lido muito. Muito, muito, muito. Li a biografia toda do Yogananda. Parahamãs e Yogananda. Coisa mais linda do mundo. Ah, eu já li. Octávio. Eu sempre lia coisas dele e tal. Agora eu peguei aquele livrão mesmo, para valer. E li rápido, à tarde, assim. Que cabeça, que espiritualidade. Que leveza espiritual. Estou lendo agora de São Paulo Apóstolo. Sob o ponto de vista humano. Não sobre o ponto de vista religioso ou católico. Não. Sob o ponto de vista humano. Que cara incrível que era Paulo. Que começou como um sauro, né? O motivo de ficar em casa é você e todo mundo que está nos assistindo agora. São uns mais de 170. Pegar um livro para ler, cara. Aproveita. Faz a sua lista já. Viu que você está em casa e que você queria ler. Não, e sabe o que eu faço. É tão gostoso, tão útil. Marquinho, eu tenho um problema para ler. Eu tenho um problema de visão. E assim eu não tenho problema. Mas para ler livro fica muito difícil. Porque as letras pequenininhas e juntinhas se embaralham. Então eu fico muito... Eu tenho que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Aí vou ficando mal-morada. Mas o que eu tenho visto de filme e série... O que você viu, hein? Qual a última série que você viu? Está incrível, né? A última série que eu vi foi maravilhosa. Só tinham duas temporadas. Eu achei que eram três. Mas aí o amigo meu disse, não, eram só duas. Não sei o que, River. Não sei o que, River. Vou lembrar já, já. E duas temporadas de dez capítulos. Luluque, se você está aí, como é o nome daquela série? Aqui a gente faz meio a família, sabe? Porque a gente faz... Eu faço essa live desde maio. Pensa a Deus. Todo santo dia. Pensa a Deus. Então eu entrevistei mais de 130 atores. Pensa a Deus. Cada um mais louco do que o outro, né? É. Então, tanto que eu estou agora concorrendo a um prêmio. Eu, Fábio Porchat, Otaviano Costa e mais uma moça. Os quatro mais relevantes da web aqui no Brasil. Que bacana. E um deles vai ganhar um prêmio. Isso você tem que votar. Você podia votar em mim, inclusive. É. Vai lá. Como é que chama? É que eu não lembro o nome das coisas, mas... Essa... Essa... Ah, Virgin River. Virgin River. Rio Virgem. Obrigada. Quem foi do Lux que mandou? Foi. E... Como é o nome da... Me ajude aí. Como é o nome do negócio que está surtido? Vai premiar. Um dos quatro. É... Ó, já estamos com quase duzentas, hein? É. Vai indo. E é o negócio chamado... Ah, notícias da TV. Prêmio notícias da TV. Aí você entra lá. Aí tem lá o nome dos quatro. Você marca o meu. Tá bem. Farei isso ainda hoje. É. E não tem... Não pode... Não precisa marcar só uma vez, não. Pode marcar quantas quiser. Então, vocês que estão aí, os duzentos que estão aí, podem marcar cinquenta vezes. Cada um, meu nome, se quiser. Porque a gente merece. Sabe por quê, Martim? Porque eu fazia essa live todo dia, desde maio, quando chegou no dia do meu aniversário, dia 20 de outubro, o meu Instagram foi hackeado. E eu penei com o Instagram, pedindo para eles me devolverem o meu Instagram. Eles não me devolveram. Depois eles me devolveram tudo vazio. Sem nada. Sem nenhuma foto. E para as outras pessoas que foram hackeadas, eles devolveram tudo. E agora... E as pessoas não conseguem... Se eu postava alguma coisa, as pessoas não conseguiam ver. E agora eles tiraram de vez. Eu não consigo mais achar o meu Instagram antigo. Então, é capaz de cortarem a gente, porque eu vou dizer que eu estou processando eles. 11 anos que eu tinha aquele perfil. Você pode imaginar a quantidade de fotos que eu tinha, de batizados, de netos, de casamentos, de filhos, aniversários, natais, viagens, peças, filmes. Imagina! 11 anos. E eles não me devolveram o meu backup. Então, me deixou... Fiquei 10 dias deprimida em cima de uma cama, achando que o mundo tinha acabado. Depois eu abri esse outro. E agora a gente está indo muito bem. Obrigada. 196. Já está bem. É. Não, 196 agora, porque a gente tem um... 204, 202. Caiu. 202. A gente tem um público muito grande na Europa. Portugal, Espanha, Suíça, França, Itália. É uma loucura. Então, essa hora, para eles, já é quase meia-noite. Agora que acabou o horário de verão, senão seria quase uma da manhã. Então, eles não vêm agora. Então, esses 200 que estão aqui, é a turma fiel. Aí, quando chegar amanhã de manhã, amanhã por volta de meio-dia, quando eu for abrir, essa live, eu vou ver lá, 3 mil visualizações. 4 mil, 5 mil. A dos Carma Grine teve 45 mil visualizações. E, no entanto, na hora tinha 400. Entendeu? porque o pessoal que mora para o lado direito, para o lado oeste, só vê no dia seguinte. Agora, me conta, você estava falando de Sassaricando, mas eu tenho muita curiosidade, eu acho que o pessoal aqui também tem, de saber de você sobre o circo. Bom, o circo é impressionante, porque logo que terminou o Vereda Tropical, eu pedi para o Daniel Filho que eu queria fazer uma novela sobre o circo. pedido espontâneo ali nos corredores e tal, uma coisa bem... E o Daniel é de família circense, não é? É. Mas ele não deu muita bola, não, porque ele tinha milhões de coisas para pensar e decidir, não é? Um elenco maravilhoso nas mãos, para distribuir entre as produções. o fato é que um dia eu estava andando em São Paulo, alguém me achou e falou, olha, o Silvio de Abril quer falar com você. E eu fui para casa, tocou o telefone e era o Silvio dizendo assim, você toparia fazer um trapezista na minha novela? Eu falei, pô, eu falei isso há um tempo atrás com o Daniel, tá bom. Isso foi em 86. A novela foi Cambalacho, com a direção do Jorge Fernando, que também era ator, com a Fernanda Montenegro e o Gianfrancesco Guarnieri, quando acabou a novela, que foi um sucesso estrondoso, estrondoso. Eu fiz um circo. Eu não, eu fui trabalhar em outros circos, porque o Daniel contratou um professor de trapézio para mim. E eu aprendi alguns movimentos básicos do trapézio. E aí, era um sucesso a novela, todo mundo queria ver o menino que era trapezista da novela. E eu comecei a trabalhar em circos, nos grandes circos, Circo Garcia, Circo Orlando Feio, Circo Tiane, nos tradicionais circos brasileiros. Sempre naquela época... Naquela época, tinha uma coisa de dólar, enfim, tudo que eu ganhava na bilheteria do circo, eu dolarizei, eu transformei em dólar. e lá eu mandei fazer uma lona de circo e criei o meu circo, que estreou em Fortaleza, no dia da criança, chamado Grande Circo Popular do Brasil. A primeira pessoa que foi no meu circo, sabe quem foi? Como convidado especial? Antônio Fagundes. Em Fortaleza? Em Fortaleza. Ele entrava de moto, ele fazia o Globo da Morte. levei Tony Ramos, levei Fábio Júnior, levei Fábio Assunção, Edson Celular, todos os nossos colegas da Globo eram convidados meus no picadeiro. Aquilo foi criando uma efervescência. Eu viajei, Zildo, o Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre várias vezes. Até que um dia, até que um dia, a dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso, me chama na sala dela para fazer uma campanha, eu e Carolina Dickmann, para a Comunidade Solidária, que é o projeto dela. E ela virou e falou assim, rapaz, você precisa transformar o teu circo. Você precisa dar um aspecto social no teu circo, de formação. me mandou estudar os princípios da educação, da Unesco. Juntos, nós criamos a primeira universidade do circo, universidade livre do circo, que faz 30 anos, desde que eu voava no cambalacho de Silvio de Abreu com a direção do Jorge Fernando, que nós nunca mais paramos. Os meus artistas, a maioria deles, foram para o circo. Olha, Porto Alegre ama seu circo. Bens a Deus. Você não está lendo, não? Você tem que ler os comentários, porque tem muita pergunta. É incrível, essa história é incrível. Quando eu... Eu não tenho tempo de parar e olhar para trás, porque é uma dinâmica imensa. Lindo demais. Cinco lonas viajando pelo país. São mais de 350 empregos que eu gero. nesse momento de... Nós não mandamos ninguém embora. O circo em Manaus estreou nesse final de semana um espetáculo novo, de Natal. A Universidade do Circo aqui no Rio de Janeiro atende 300 instituições. Nós temos 800 alunos. Mas agora, durante a pandemia? Não, agora só a área pedagógica online. Nós temos 800 alunos. Três núcleos dentro do Rio de Janeiro. Duque de Caxias, Alemão, Santa Cruz e Quinta da Boa Vista. É incrível. É muito maior do que eu. Eu nunca imaginei que a brincadeira que eu ia fazer com o Silvio de Abril, com o Jorginho, o Jorge Fernando Zilda, dirigiu vários espetáculos na Universidade do Circo. Vários, vários, vários. Inclusive, nós fomos um dos espetáculos de abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Nós abrimos o Pan-Americano e abrimos as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Vários dos meus artistas participaram do espetáculo no Maracanã. Tanto as Olimpíadas como as para a Olimpíada. Nós temos uma companhia de artistas, Zilda, só com pessoas de deficiente. O espetáculo chama Somos Todos Brasileiros. São surdos, cegos, cadeirantes, tetraplégicos, síndrome de Down, amputados, tudo dentro do picadeiro, fazendo circo. Que maravilha. Um menino meu, um menino meu, agora, antes da pandemia do 2019 inteiro, Rafael, ele foi contratado, cadeirante, ele foi contratado pelo Big Apple Circus por uma temporada no Lincoln Center em Nova York. Eu fui na estreia, quando vi aquele menino que eu tirei de uma favela de Brasília, uma favela, maneira de dizer, uma comunidade em Brasília, de São Sebastião, quando vi os cartazes em Nova York da estreia do Big Apple Circus em pleno Lincoln Center, com ele de protagonista ou um dos protagonistas. Eu falei, como a gente é pequeno, como a gente é pequeno diante da mágica do mundo, diante da força que o universo tem. Eu amei o circo, amo o circo e vou amar o circo para sempre, porque ele deu a mim, Zilda, um propósito de vida. Eu abri mão de qualquer tipo de vaidade, sabe? Eu abri mão de qualquer tipo de defesa, eu abri mão da minha própria personalidade ergoica para servir ao meu país, a um segmento artístico. Eu revolucionei, eu transmutei a história do circo no meu país. Eu fiz sozinho, isso é claro que não. Fiz com centenas e centenas e centenas de pessoas que vieram juntos e que se dedicaram, que se reinventaram no picadeiro. Não existe, Zilda, nenhuma capital do Brasil e nenhuma das grandes cidades brasileiras onde eu já não estive com o meu circo pessoalmente, voando no trapézio ou não, trazendo as crianças para poder... Eu quero saber uma coisa. Oi? O pessoal aqui adora saber de fofocas de coxia. Pode falar. Você já caiu alguma vez? Várias vezes. Ah, é? Mas muitas vezes. Volta para a gente. Eu nunca ensaiai nada, né? Eu fazia novela uma em cima da outra e aí o Jorge Fernando ou o Guel ou o Céssio Thirier que faleceu ou tantos outros diretores, Ricardo Ódito, tantos outros diretores que eu tive, Wolf Maia, etc e tal, eles simplesmente me liberavam para me pegar um avião e ir correndo para Manaus, para Belém, São Luís, Porto Alegre, Curitiba, Uberaba, Uberlândia, o Arxopé, a cidade. Chegava lá na hora e subia lá e caía, né? E o público adorava porque eu subia de novo e fazia de novo. Fazia de novo? Claro. E o público ali comigo, ó, junto. Que delícia. É linda essa história. É linda. É uma história real. Mas não parou mais. O trapézio é aquele que você vai para um lado, para o outro, depois você encontra uma pessoa e troca a mão. Você entende de circo, Exilda. Parabéns. Eu era louca por circo. Pois é. Todo mundo era. uma vez, eu lembro... Exatamente. Você fica no joelho, tem corpo solto, aí você encontra a pessoa, dá a mão, pula para lá. Exatamente. Sabe quem era trapezista? O Kirk Douglas. E você fazia par com quem era o trapézio? Ah, eu tinha a minha trope de trapezistas, né? Mas eram profissas? Profissionais. Aqui, para o Rio de Janeiro, com a direção do Jorge Fernando, eu trouxe Tito Gaona, que é considerado o maior trapezista do mundo, de todos os dias. Mas como é que você caía? Você não conseguia pegar na mão do outro? Ah, você precisa de treinamento, você precisa ter um corpo adequado, você precisa ter concentração. e imagine eu chegar na novela O Outro, Silvio de Abreu e Jorge Fernando de novo, com Wilker, Lima Duarte e tantos... Saía correndo do estúdio, ia pegar um avião, ia para Belém do Pará e chegava e era o último momento, estava todo mundo esperando eu chegar. E eu ia para cima do trapézio sem aquecimento, sem nada, caía, caía na rede, que aliás era uma delícia. E o corpo, junto comigo, torcendo, uma festa, uma bênção, uma declaração de amor ao meu país e ao circo. É. E sem vaidade, e sem ego. Sempre fui doida por circo, doida. Uma vez, Hilda, eu levei estou em ramos. Eu queria ir para o trapézio. O trapézio era tudo. Ou então andar naquele fio. O arame. Você pega até o fôlego. A gente tem um número de arame, de um colombiano. mas uma vez, eu levei. Eu ia para o circo com a minha mãe e eu ficava assim, sem ar, sabe? Com medo do... Quando o trapézista soltava e pegava na mão do outro, aquele espaço de tempo de pegar na mão do outro, meu coração saía pela boca. Mas você sabe que o público vai ao circo para ver o trapézista cair, né, cara? Não. E quando ele acerta não tem graça em mim. Não, eu passava mal de medo dele cair. É incrível o circo, né, Zilda? Depois de tanto tempo... Não o meu, foi um circo de uma maneira geral. Depois de tanto tempo, hoje, em plena era de tecnologia... Olha, tem aqui alguém de Portugal. Tem alguém aqui de Portugal, ó. Olha as bandeirinhas de Portugal aqui. Bens a Deus. Ó. Mano, um beijo para Portugal. Marquinho. Portugal é a minha cidade. Então mande beijos. Três, quatro vezes para lá. E vou sempre ao Festival do Circo no Coliseu, tanto em Lisboa quanto no Porto. Já trabalhei em circo em Portugal. Já filmei em circo lá. O grande circo do Cacá de Egues. Zilda, eu nunca imaginei, e o pessoal que está nos ouvindo aí, eu nunca imaginei vendo, né? em Portugal. E agora tem um dos Estados Unidos aqui, ó. Silvana... Fala do Tony Ramos, vou falar. Tem alguém pedindo falar do Tony Ramos. Bom, o Tony Ramos, ele é um Deus encarnado, né? Ele é uma mistura de Pará-Ramansa com Jesus, com Jorge Fernando, saindo para o Gandhi, né? Brincadeiras à parte, o Tony Ramos é um... Beijo! Aí, para quem está nos Estados Unidos, beijos enormes para o meu país, que é o meu segundo lar, que é Portugal, que é para onde eu moraria se eu não tivesse que... A mãe tem tempo ainda, a gente está muito jovem. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Tem muita esperança e alegria, né? Assim que acabou o mundo bom, eu fui para Portugal. Bens a Deus! Mas aí o Tony Ramos foi no meu circo. Quando ele chegou, ele chegou de terra e gravata. Eu falei, Tony, é o circo e tal. Ele foi se apresentar com uma poesia de Gabriel Garcia Lorca. No dia seguinte, ele já apareceu de roupa normal. E no domingo, que era o terceiro dia de apresentação dele, ele já foi... Peraí que tem mais gente aqui de outro lugar que eu não sei. São Salvador? Essas boadeirias são de onde? Mas o Tony Ramos, quando terminou a participação dele, ele chorava copiosamente no picadeiro, agradecendo ao público a oportunidade dele, um artista consagrado, pisar pela primeira vez num circo. a apresentação do Tony Ramos foi em Olinda, Pernambuco, ali no centro de convenções, entre Olinda e Recife, onde surgiu um dos maiores movimentos de cultura do Nordeste, que era Quinteta Armorial, Marcos Sequeira, Luiz Maurício Carvalheira, e Mangue lá, aquele Mangue Pitch lá, aquele Mangue... O Tony Ramos, ele virou porta-voz e foi o embaixador do meu circo, onde ele falava a honra que a gente teve de conviver com o Tony três dias no circo, e ele contando as histórias dos personagens dele, da novela. Rapaz, a companhia de circo até hoje fala, Marcos, manda um beijo para o Tony Ramos. O Tony Ramos deixou marcado a participação dele no picadeiro do nosso circo. Ele é um deus, ele é um menino espetacular, um homem de uma sensibilidade, de uma honestidade, de um caráter que orgulha a classe artística brasileira e tenho certeza absoluta que todo mundo que trabalha na Globo tem uma honra de poder trabalhar ao lado de uma pessoa como o Tony Ramos. Pode escrever. E não sou candidato a nada, hein, Zilton? Olha... A eleição já passou, tá? Eu disse para você que o pessoal de Portugal estava dormindo, mas o que você não pode imaginar o que tem de gente de Portugal aqui. Alô, Lisboa! Você é de Lisboa? Deixa eu ver. Aquela menina dos Estados Unidos, ela mandou dizer que ela é de Atlanta. E você... Vou dar o nome dele. Muita gente falando do Tony da Lua. A novela Mulheres de Areia, com Glória Pires fazendo Ruth e Raquel, é considerada o maior sucesso entre as reprises da Globo, de todos os tempos. Toda hora que a novela entra no ar, ela tem uma atemporalidade, né? Ela é uma novela atemporal. Então, na época, a gente estava gravando Mulheres de Areia, não existia celular. Imagina, há pouco tempo atrás, não tinha celular. Depois que no final da novela que surgiu um celular, que era um tijolo e tal, e é impressionante como o público se liga ainda na história do Tony da Lua com a Ruth e com a Raquel. Tem crianças que brincam de Tony da Lua. Eu moro aqui no Recreio, eu moro aqui na Barra, eu vou na prainha, vou aqui no Grumari, são praias muito desertas, muito limpas e tal, e às vezes as mães me chamam e falam Marcos, vem ver o meu filho brincando de construir areias. Eu estou falando, a novela Mulheres de Areia foi ao ar a primeira vez em 1993. Nós estamos em 2020, tem crianças que brincam na areia de Tony da Lua e saem brincando, e saem gaguejando, e saem... É impressionante a força que as novelas tinham naquela época, como ela marcava o ator. Marcavam, porque a audiência era muito grande, as novelas eram muito boas, eram pouco... Muito bem dirigidas, eram bem dirigidas, bem escritas, e... E com elencos apaixonados, E com elencos... E com elencos restritos. O elenco tinha... Os elencos tinham 30, 40 atores do máximo. Então, os atores tinham chance de fazerem bem o seu personagem. Tinha história, não é? Hoje em dia, as novelas têm 150 personagens. Então, o autor não pode escrever grandes cenas seguidamente para 150 personagens. Então, eles passam uma semana, eles escrevem para um núcleo, na outra semana escrevem para outro núcleo, na outra semana escrevem para outro núcleo. Então, os personagens aparecem, desaparecem, aparecem, desaparecem. Antigamente, não. Mas tem uma curiosidade que eu ia falar, que o pessoal está pedindo para que eu fale aqui, sobre Lisboa. O Cacá Diegues escreveu um roteiro para cinema tendo como inspiração o grande circo místico de Edu Lobo e Chico Buarco de Holanda. E esse filme foi feito em Lisboa, porque o Brasil, naquela época, não podia mais usar animais. E como é um filme de época, um filme antigo, foi escolhido, então, o circo... Místico. O circo tradicional de Portugal foi escolhido como cenário do filme. O grande circo místico foi filmado todo em Portugal. E aí, enfim, com um grande elenco, Antônio Fagundes, enfim, um elenco espetacular, com coprodução Brasil, Portugal e França. E aí, Zildo, eu nunca imaginei isso. O filme foi escolhido para abrir o Festival de Cannes. A abertura oficial do Festival de Cannes foi com o grande circo místico Cacá Diegues e seu elenco. Quando eu pisei no Tapete Vermelho, comigo estava a Cate Blanche, estava o George Clooney e tantos outros atores de Hollywood ali, todo mundo reunidos para, então, fazer a entrada triunfal ali naquele Tapete Vermelho. Para todos nós, junto com o presidente do Júri, com o presidente do Festival, porque naquele ano o presidente do Júri foi a Cate Blanche, assistimos, então, a obra de Cacá Diegues, consagradíssima lá em Cannes, respeitadíssima em Cannes, pelo Cinema Novo e por todas as grandes obras que ele fez. Eu olhei para alguns amigos que estavam lá comigo e tal, falei assim, nunca imaginei que o circo fosse me levar para o Tapete Vermelho em Cannes. quando a gente faz as coisas por amor, com amor, com medicação, elas nos levam automaticamente para os bons caminhos. Exatamente. quando você faz uma coisa só para atingir o sucesso, ou só para ganhar um prêmio, ou só para isso, só para aquilo, não vem, porque você não está fazendo, você não está se dando, você está fazendo com um objetivo torpe, que não é a arte, é a vaidade, é o ego. O exercício da vaidade, né? Em vez de ser o exercício do ofício e o exercício da vaidade. É, quando você faz. Eu errei muito também, sabe? Eu me equivoquei muito. Eu caí em todas as armadilhas da nossa profissão, né? Eu despedicei bons personagens e boas telenovelas, sabe? Por vaidade, por falta de sacação, de percepção. Errei. Não posso ser injusto aqui, porque o senhor está me cobrando ali. O circo em Portugal chama-se Vitor Hugo Cardinale, que é um dos maiores circos da Europa, e ele parou o circo dele para participar, então, da história premiadíssima do Cacá, de ex. O Grande Circo Místico também foi o filme brasileiro indicado ao Oscar. E, aliás, eu quero falar para todo mundo aí, que ontem eu fui assistir o filme da Bárbara Paz sobre a vida de Babenco, Hector Babenco. É o filme brasileiro indicado ao Oscar. É uma das coisas mais interessantes, mais deslumbrantes que eu vi. Você viu aonde? Eu vi no cinema, mas só tinha eu e um casal, porque abriram excepcionalmente, porque eu falei que estava lá, que não saía de casa e quem queria ver o filme. Então, eu vi numa sessão que não era aberta ao público. E acabei vendo... Olha, quem tiver oportunidade, marca aí, vai ver, depois da Bárbara. Não, não vou, não. Não vou ao cinema, não. Fiquei em casa. Vai com máscara. Mas, olha, fica a minha indicação, tá? O pior risco de covid é você ficar num ambiente fechado com ar-condicionado. Isso é verdade. Não vou ao cinema. Que pena. Mas você tem razão. É verdade. É o avião, é o cinema, é o estúdio da TV Globo. Está aí a prova que eles fizeram todo o protocolo, fizeram tudo direitinho, como eles achavam que ia dar certo, botaram os atores dentro do estúdio com ar-condicionado para gravar, com todo o protocolo, todo mundo fazendo o teste. E estão aí mais de 20 atores com covid. Eduardo Galvão está muito mal. Marieta Severo também está internada. O Galvão estava gravando novela? Lázaro Ramos, a Thaís também, a mulher dele. O Lázaro estava gravando há muito tempo lá. Estava gravando, ele gravava sozinho, tanto que ele não fez live comigo, porque ele falou, Zildinha, eu faço tudo. Eu faço o ator, eu faço a câmera, eu faço a edição, eu faço tudo. Então, mas não saía de lá, trancado num estúdio com ar-condicionado. Então, eu não recomendo. Eu não recomendo, não. Está chegando a vacina, um pouquinho mais de paciência. Hoje, São Paulo anunciou oficialmente que vai vacinar a partir do dia 25 de janeiro. É, mas você tem que vacinar 250 milhões de brasileiros. E a vacina, ela tem uma imunidade que não é eterna, como é da vacina da varíola, da rubéola, da cachumba, o BCG. Ela tem um prazo de validade da imunidade de três a quatro meses. Então, você tem que tomar vacina de três em três meses? Como é isso? Então, vamos, vamos nos cuidar, vamos cuidar de quem a gente ama, vamos ficar em casa, quietos, vamos ler, vamos ver filme, vamos exercitar esse isolamento como um autoconhecimento, sabe? como uma prova de que você tem como se reinventar, como encontrar coisas para fazer e nos manter vivos e saudáveis. Isso é que é importante. Cuidado do lado espiritual, porque o planeta também está recebendo um recado muito importante. A vida vai continuar, esse mundo ainda, esse planeta ainda vai, vai, tem outras centenas e centenas e centenas de gerações que estão chegando, que vai encontrar um planeta com muitos desafios, mas eu tenho convicção que o ser humano é capaz de se reinventar, de entender a sua relação com a natureza, de colocar a natureza como parceira e não ficar usufruindo tudo a natureza. Vamos precisar parar de achar que domina a natureza. Nós compartilhamos o planeta com a natureza. Esse é o grande recado desse ano de 2020. Se o ser humano perceber isso e, aos poucos, entender natureza como parceira, como dizia São Francisco de Assis, a irmã natureza, com certeza, esse mundo ainda vai dar muitas alegrias para os seus habitantes através da arte, da cultura, com muitos caminhos através da ciência, com uma política mais justa, mais temperada, com mais sabedoria. Eu acredito nisso, Zilda, sinceramente, todos os dias, eu levanto muito cedo, eu levanto praticamente de madrugada, faço questão de ver o dia nascer e todos os dias eu sinto mais forte do que tudo, mais forte do que o medo, mais forte do que a chatice do isolamento, mais forte do que as dificuldades financeiras, mais forte do que a falta de perspectiva, eu sinto gratidão. Quando estou sozinho, antes de tudo, antes do dia nascer, eu olho para dentro de mim e o espaço melhor meu está reservado a esse sentimento de gratidão por tudo, por tudo, por tudo, pelo que virá, pelo que virá. Agora, é claro, o momento agora é de atenção, de consciência, absoluta consciência e responsabilidade. Não colocar o dedo para lá, vou colocar aqui, não colocar o dedo para cá, não culpa ninguém, não transfira a responsabilidade para ninguém. Coloque sempre aqui, olhe você primeiro sempre, o que você pode ser melhor, o que você pode ser para contribuir para que essa vida seja melhor. Não coloque a culpa no governo, não coloque no vizinho, não coloque culpa, estamos todos no mesmo barco, a responsabilidade é de todos nós. O presidente da república tem a sua responsabilidade, o governador, o motorista de táxi, a cozinheira, os restaurantes, já que o presidente da república, já que as autoridades não tomam uma providência como, por exemplo, em Portugal, que você não pode sair de casa a não ser com um motivo justo e ter horários para sair de sete às dez da manhã, depois você não sai mais e as multas são caras, as multas são de 300, 400, 500 euros. Você sai de casa para dar a voltinha de máscara no seu carro, se o guarda perguntar se você está indo para onde e você não tiver o motivo justo, você paga 400, 500 euros. É verdade ou não, pessoal? Um país europeu, né? É. Então, eles... Agora, quando vê... De 12 milhões, 15 milhões de pessoas apenas, né? É, mas na França, na Espanha, está tudo assim. E nos Estados Unidos também. O que eu estou falando aqui, Zinho, sabe o que é? É claro que existem as regras, existem os protocolos, existe... Mas, mais do que isso, existe uma tomada de consciência. É, mas agora... Se o ser humano entender o recado que o planeta está recebendo agora, o despertar da consciência para combater e vencer esse período que a gente está vivendo agora, ele vai irrigar para outras questões do ser humano. A gente vai construir um planeta diferente a partir de uma tomada de consciência. Acredito muito nas novas gerações que já chegam com esse tipo de consciência. É claro que, em primeiro lugar, está toda uma necessidade de saúde, de saúde para todo mundo, a gente está realmente muito assustado. Eu posso até estar disfarçando aqui uma certa alegria, e tal, mas tem muitas e muitas pessoas conhecidas minhas passando por esse problema. Nós perdemos no circo um grande palhaço brasileiro, através de uma das últimas lendas vivas do circo, chamado Paulo Schumbrega, tradicionalíssimo palhaço do circo brasileiro, que foi embora assim. Então, aqui não tem... Não estou escamando de verdade nenhuma. Só estou pedindo, junto com a atitude responsável, consciência. Porque um homem consciente é capaz de brilhar. Um homem consciente é capaz de entender o seu propósito de vida. E eu acho que é esse o grande recado que a humanidade está tendo. A oportunidade, o presente, porque todo mundo está achando que nós estamos sendo castigados por esse momento. Eu vejo ao contrário. Eu vejo a humanidade recebendo um presente, que é o despertar de uma consciência antes que seja tarde demais. Eu acho que já está tarde. Acho que a gente já marcou muita touca. Acho que nós devíamos ter nos cuidado mais. o governo, as autoridades deviam ter colocado multas altas para quem está na rua. Porque só assim... Você não pode falar para uma criança que tem cinco anos de idade que está tarde demais. Não. Você não pode falar para um casal apaixonado de 17, 18 anos de idade completamente apaixonado, acreditando no amor, entrando num período de universidade, com toda... Descortinando toda a possibilidade do conhecimento. Você não pode falar que está tarde demais. Eu não disse que está tarde demais. Para muita gente, está começando agora. Espera aí. Você me entendeu errado. Não, eu entendi. Está tarde demais as providências para enfrentar essa questão toda que a gente está vivendo. Eu tenho uma neta de 18 anos que está para a faculdade. Então, jamais passaria pela minha cabeça dizer para um adolescente ou para uma criança que está tarde demais. não está tarde demais para viver. Está tarde demais para recuperar, a não ser que a gente tomasse uma medida extremamente radical, agora, amanhã, de dar um lockdown até o Natal. Porque no Natal e no Réveillon, do jeito que está, aí vai... a vaca vai para o Brejo. Em janeiro, a coisa estará em prática. Eu concordo totalmente. Eu acho que a propaganda oficial e todos os veículos de comunicação, como você está fazendo com a sua live da Alegria agora, devia ser assim, contundente, como você está sendo. vamos tomar as medidas necessárias para que o nosso Natal e o nosso Réveillon... Se o governo não toma, tomamos nós. Vamos nos trancar em casa e vamos nos cuidar. Não tem ninguém para cuidar da gente, a gente se cuida e cuida de quem ama. porque no Natal as pessoas vão se encontrar. No Réveillon as pessoas vão se encontrar, vão para a praia. Eu não sei se vai ter fogo, se não vai. Sabe? A gente não sabe. A gente está num momento, Marquinhos, em que a gente não pode fazer planos. Não. É uma coisa louca. A gente não sabe como vai ser semana que vem. Então, é preciso que a gente tenha muita responsabilidade, muita consciência. Entendeu? E não fique pensando ah, não, porque deixa... Se eu não tiver um guarda para me prender, eu pego e saio. Não é assim. O país não é civilizado. O país não tem um presidente que pense na gente. Esse presidente quer ver a gente morto. Bom, eu acho que tem uma força maior regendo isso tudo. Tem um propósito universal para que todo mundo está passando pelo mesmo momento, no mesmo momento, pelos mesmos problemas. Se fosse só nós aqui do Brasil, mas é a África inteira, é a Ásia inteira, é a Europa inteira, é o Estados Unidos inteiro. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro de frente de um obstáculo que vamos vencer. Vamos vencer. Temos que vencer. Mas só vamos vencer. Agora, é claro que neste momento... É. Fique em casa. Vamos vencer. Vamos vencer. mas temos que nos cuidar. Indo para a rua sem máscara. Indo para a botequim beber. Um monte de gente. Sabe quem eu tenho pensado muito esses dias? Um ator que fez um espetáculo contigo que a gente chama muito, que chama-se Estepan Ercesiano. Ah, essa é a paixão da minha vida. Estepan. Estepan é maravilhoso. E eles dirigem a casa dos artistas aqui no Rio de Janeiro. Eu sei. Imagina o cuidado que eles estão tendo com os nossos artistas que estão ali sob o cuidado deles. Mas ele não está indo lá. Ele não está indo lá. Eu sei disso. para cuidar dos velhinhos. Eu sei disso. Eu sei disso. Tem muita gente lá. Você sabe que em Lisboa é uma coisa tão importante. A Mália Rodrigues, quando veio fazer um show no Canecão, há muito tempo atrás, nem sei se era Canecão, mas ela foi convidada a conhecer a casa do ator em São Paulo. E levou essa bandeira para Lisboa e ela junto com aquele Raul Solnado, aquele cômico, ator maravilhoso, que teve no Brasil também. Maravilhoso. Maravilhoso. Os dois fizeram a casa do artista em Lisboa, em Portugal, que é espetacular. Onde eu tenho um amigo muito querido que deve estar nos acompanhando, Antônio Évora, que mora lá, mas mora os fadistas, mora os violeiros, os cantantes, os trapezistas, os atores, todos eles são acolhidos nessa casa do artista lá em Portugal. E foi espelhada, inspirada pelo trabalho que hoje é dirigido pelo nosso queridíssimo Estepan Nessezian. Um amor que a gente tem. Um beijo, Estepan! Pampan! Você não está aí, não é? Estepan foi presidente da Funarte, né? Estepan foi um homem, um artista combativo, foi diretor do Chico Anísio. Estepan Nessezian foi diretor do Chico Anísio, cara. É. E foi um ator maravilhoso, um ator divertidíssimo. Ele começou a trabalhar menino no cinema. E outro dia estava vendo um filme, meu Deus, qual era? Agora os monos. Marcelo Zonaçu. Marcelo Zonaçu. Foi o primeiro filme dele. Exatamente. Chegando de Goiânia. recém-chegado de Goiânia. Cabeludinho. Lindo, né? Lindo. Lindo, 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 lindo. Bens a Deus. Adoro Estepan. Eu também. Um homem necessário. Adoro e conheço ele profundamente, porque nós viajamos o Brasil inteiro duas vezes e a gente conviveu com muita intimidade, muita parceria, muito respeito diante de dificuldades que você sabe que a gente atravessa quando faz uma turnê. Todo tipo de dificuldade. A gente passava por cima junto, um segurava a onda do outro. E ele é um grande parceiro, um grande amigo, um excelente ator, um companheiro. Foi vereador do Rio de Janeiro, deputado estadual e deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele é um homem quieto, né? Um rapazinho que veio para lutar o bom combate, como fala São Paulo Apóstolo. Estepan luta o bom combate. Eu adoro Estepan. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Os nossos colegas, na maioria deles, são, sabe, são gente assim, pô, são gente que enche os olhos, sabe? Ser humano espetacular, gente que faz tudo para poder dar sua contribuição para que esse mundo seja um pouco melhor. Alô, Lisboa! Quem está acordado em Lisboa aí? Eu fui o rei do Carval, em Lisboa. E Itumar também. Tomara onde tem aquele castelo dos Templários, né? É a... Patrícia Travassos foi a rainha do Carnaval em Tomar e eu fui rainha do Carnaval na Melhada. A Melhada. Claro. Eu acho que o nosso... Esse ator que você entrevistou também foi o rei do Carnaval lá, Oscar Magrini. Oscar Magrini. Também. Oscar Magrini. Foram vários, né? Todo ano tinha a rainha do Carnaval e o príncipe consorte. Eu... Aqui, ó. Alguém de Portugal dizendo, ó. Eu! Eu o quê, menina? Vagas para a moça de filho trato! Ah, eu vi uma outra coisa que nós fizemos juntos. Mas a gente não contracionava, porque você só contracionava com a Lucélia. É, com direção de Paulo Thiago. Olha, beijos, mande beijos que estão mandando para você. Quixadá, Minas Gerais. Olha, tem gente para caramba mandando milhões de beijos para você. Beijos a Deus. Alô, galera de Búzios. Búzios. O pessoal aí estão querendo colocar o núcleo da Universidade do Circo em Búzios. Já pontuaram aqui. Adoraria. Quem sabe aí o novo prefeito se entusiasma e a gente faz o núcleo da Unicirco em Búzios para formar aí bailarinos, atores, percussionistas e, é claro, circenses. Vamos, Búzios. Bora. Vamos nessa. É isso aí, Zil. Que prazer falar com você. Parece que foi ontem, né? Parece. Parece que foi ontem. Quando a gente encontra os amigos, parece que foi ontem. Galera de Paulo Afonso, na Bahia. Uma cidade espetacular. Tive com o meu circo lá. Olha, beijão aí. Valeu, Paulo Afonso. Alô, Floripa. Então dá para você ler tudo, né? Eu estou aqui tentando, né? Falando de vereda vai para o do 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 do. Oi? Falando de vereda vai para o do do do. Ah, estão dizendo aqui que vereda tropical vai para Globo... 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 É agora. É agora. Todos nós vamos poder ver Maria Zilda, lindíssima, gostosíssima, sensualíssima, dando em cima de Mário Gomes. E vilã, né? E vilã. Vilã, vilã. Mas eu sempre arrumo uma justificativa para minhas vilãs. E a minha... Ó, Natal! Mandando beijos. E a... E a minha justificativa... Piauí! E a minha... Desculpa para todas as maldades da Verônica era o amor. Verônica? Era o amor. Tudo que ela fazia, ela fazia por amor. Eu me lembro que tinha uma briga no camarim. Briga no bom sentido. Porque o Marco Aurélio, que era o nosso figurinista, lembra do Marco Aurélio? Imagina! A paixão da minha vida. Ele caprichava na Verônica. A Verônica, para ele, eu acho que era o alter ego dele, alguma coisa assim. Porque ele... Na Verônica, eles separavam os melhores figurinos. Me lembro tão bem daquilo. Era uma briga no camarim. Não, porque o meu figurino era uma coisa de enlouquecer as pessoas. E não era nada que comprasse em loja. Ele mandava fazer tudo dentro da TV Globo, sabia? Ele não comprava uma peça de roupa em loja. Incrível, né? Ele desenhava, inventava os modelos e mandava fazer. Incrível. É. Marquinho era uma pessoa realmente, assim como figurinista, nunca vi nada igual. Um artesão, né? Ele construía a cena junto, né? É. Era uma época de ouro. Uma época de ouro. Não, e ele estava lá todo dia. Você chegava para gravar às sete horas da manhã, Marco Aurélio estava lá. Para preparar as suas atrizes, os seus atores, né? Ele não mandava assistente e aparecia para ver se estava tudo bem, não. Ele ficava no camarim vestindo os atores. Quanto amor! Quanto amor ao trabalho! É. Ele tinha uma paixão... Ele tinha também um maquiador espetacular no Jardim Botânico, né? O Eric. Ah, e o Eric fazia coisas incríveis, cara. É. Fazia coisas incríveis, incríveis, incríveis. Bons Tempos! Não posso deixar de falar de Jorge Fernando, né? Que é um amor que a gente tem em comum, né? É. Eu sempre falo com a Maria, sempre mando mensagem. A alegria do Jorge Fernando foi como um cometa que passou pelo planeta Terra, né? Foi. Eu acho que... Eu nunca vi uma pessoa com tanto brilho... Acho que a energia e a alegria dele não coberam dentro dele. É, ele era... Ele era um anjo. Um anjo, absoluto. Marquinhos, a gente vai ter que se despedir. Beijão, Zilda. Obrigado, Zilda. Não, não, agora não. Daqui a dois minutos. Mas eu quero agradecer a você... Fica em casa. A honra. A honra e o prazer que você deu a mim e a todos que estão aqui. E todos que vão ver amanhã. E amanhã, quando eu ver... Quando eu abri lá pelo meio-dia ou na manhã, eu tenho... tchau. Tchau.